Já vai ser uma live voltada para a coreografia, técnica de coreografia para a banda de coreografia. E terei uma outra live logo em breve também, tá? E assim, esse desgaste de voltar até para vocês está ficando chato, né? E qual é a minha sugestão? Voltarmos com a temática, porque o assunto é amplo, e marcar uma nova data, eu acho importante, tá? Até que por a questão mesmo de concluir a ideia, as pessoas que fizeram as perguntas podem guardar para a próxima, tá? Mas, é, para não termos esse problema de novo. Manda, como é a pergunta? As críticas que receberíamos sobre isso? Que receberíamos? Se tivesse a taxação? E também. Você é uma live sobre banda? Qual é a pergunta? Repita mais uma vez. A pessoa perguntou sobre as críticas que receberíamos sobre a live ser de banda, uma coisa que ainda tem uma taxação negativa, entendeu? Tudo esse momento que nós estamos passando, ele é importante, tá? É, pré-julgar, porque estamos fazendo uma live de banda, sobre mód, sobre coreografia, sobre baliza, ou sobre, no geral, na parte geral, isso é crescimento técnico. Isso é equipamento tecnológico, tá? Então, é, nós, vocês, não tem que se preocupar com crítica, porque você, só com esse pensamento, você já está pensando pequeno, você já não está dizendo que você é grande, porque as lives, elas precisam ser somente de musical, de samba, não, nós somos arte, nós somos vivos, tá? Estamos aqui porque nós pertencemos a esta terra. Então, o que o outro pode, vocês também podem, gente. Então, esse pensamento que, porque live de banda, eu acho muito bacana a Fábio estar dando essa oportunidade, reproduzindo essas lives, tá? Na questão de maestros, técnicos, trompetivos, eu acho muito que isso é um crescimento. Sim. Para o crescimento, para nós, estamos passando por um problema seríssimo com a humanidade, estamos com a pandemia, com várias mortes, estamos todo mundo isolado, fragmentados, tá? Pessoal sem trabalhar, então, assim, é uma forma da gente até se aproximar. Aí, eu vi uma pergunta, isso já era para ter acontecido antes. Esse encontro da gente era para ser antes, então, eu acho pertinente. Então, esse pensamento que uma live sobre banda, ela é menor que a outra, ela é tão grande quanto, tá? Vim, eu estou aqui falando que a questão do horário, vamos ver, a questão de encerrar, que já caiu três vezes, tá? Eu pensei em remarcar. Ótimo. Tá, aqui tá chovendo muito. Eu acho importante, porque nós temos aqui tantas perguntas bacanas, eu acho que é interessante. Ah, sim, sim, com certeza. Se os funcionários da área concordam, a gente retorna, sem problema, né? Na questão, assim, eu estou, desde que eu parlo, por causa de você, que sou de respeito mesmo, tenho que respeitar você, que vocês estão, entra, volta, volta, aí, caído, eu acho isso... É, chega a ser chato, né? É a coisa técnica, na próxima não vai acontecer mais, com certeza. Falaram com São Pedro. Mais no mais, assim, muito feliz pela oportunidade. Muito obrigado a todos, obrigado aos incentivadores, obrigado ao Banda Show, obrigado a Léo pela oportunidade. Domingo, eu tenho agora, falo sobre coreografia, técnica, barbadas e fanfazes, dança e composição, um convite que eu recebi da Guerreiro do Sol através de meu amigo, lindo, maravilhoso, Leandro, tá? E tem uma outra live, em conjunto, na próxima semana também. Então, em breve, vocês vão receber o card, bacana. Tá? Oi? Tem só uma pergunta aqui. A última pergunta, tá vendo que rende, gente? Rende? De uma pessoa que tá assistindo aqui, e eu acabei não lhe falando, de Misa Simões. Misa! Um abraço, Misa! Misa, por favor, repete sua pergunta aí. Misa, repita aí a pergunta, por favor. Marcinha, você pode te amar, viu? Pois ele perguntou, só que pela quantidade de perguntas que toda hora tá aparecendo aqui, fica difícil. É, gente, porque são muitas perguntas, então assim, a subida é muito rápida, pra você pegar o feeling ali, você anotar, tá? Pra anotar fica muito... Responderia a todas, né? Então, a citação é assim, pegou, falou. Então, eu acho isso. Vim e... Então, eu vou começar... Então, tá bom? Descubri do programa, né? Agora, pra contrariar um pouco assim... É o tempo que Misael vem pra gente finalizar com a pergunta de Misael. Então, deixa eu agradecer aqui a você, Anderson, por essa oportunidade maravilhosa diante do canal Banda Show. Nosso movimento tem que ser fortalecido mesmo. Eu vou ser eternamente um militante, certo? Do movimento de bandas e fanfazes, principalmente com o Dromajor. Eu sou um morro de coração, sou um morro de amor. Eu gosto do que eu faço. Eternamente amarei do que eu faço. Não sei como é que vai ser um dia aposentar o bastão, né? Porque nada é pra sempre. Eu sempre deixo isso, enfatizando, porque nada é pra sempre. Eu tenho um agradecimento ao meu Deus Todo-Poderoso, esse que nos dá saúde. E continue nos livrando desse mal, dessa peste que assola a humanidade, né? Vamos nos cuidar. Vamos realmente, gente, sair se caso for preciso, certo? Olha, meu parceiro, meu amor, ele tá aqui, ó, hoje. Então, isso aqui tem que andar com a gente. Isso aqui, ó, tem que andar com a gente. Porque, do nada, esse monstro invade a nossa vida. A gente tá perdendo gente preciosa. Jorge Bartolomeu acabou de perder também um componente dele. Ficamos muito tristes com isso. O movimento de fanfazra chora com isso. Então, vamos nos amar. Vamos fazer realmente de coração, de amor. Agradeço a banda marcial de Camassari e Abamuca por estar cedendo você realmente pra fazer esse trabalho. Agradeço ao meu presidente, Edmilson Castro, a vice-presidente Sônia. Agradeço ao meu regente Rogério, a Sandra, a Cosme, Márcia, eu sempre te amo, sempre vou te amar. Você realmente é a minha parceira. Agradeço aos condutores Mó que estão aqui presentes. Aqueles também que vão ver também essa live depois. Vamos nos unir. Não precisa ir no privado de ninguém ou então fazer certos grupos pra criticar um mote tal fanfazra. Então, não. Vamos nos unir mais. O que a gente tá precisando é disso. O Elton bem sabe essa tecla que eu boto, né? Da união. Como ele também coloca. Certo? Então, tô aqui pro que der e vier. Os agradecimentos é isso aí. E já correu aí a pergunta do Misa? Misa já correu. Pergunta de Misa Simões. Misa. Vem Misa. Vamos lá. Anderson Vinícius, parabéns pela live que com certeza agradou valores importantíssimos para todos nós. Vocês já pensaram em fazer parte, em fazer um encontro entre os mores entre os mores para que juntos possam debater melhor. Misa, eu acho pertinente sua colocação. Melhor categoria. Melhorar a categoria, potencializar a categoria, aumentar a categoria. Eu acho muito importante. A partir de agora, eu cito esse momento. Já te convido, você, Misa, para esse papel. Fazer a seleção de outros para fazer essa composição. Claro. Eu acho que é importante. Nesse momento, estou assim, muito triste com essa questão de mais bandas, campeonato, com questão de pandemia, as padrilhas, os teatros, tudo envolvido com a cultura. Então, está tudo muito fragilizado. nós não sabemos o que vai ser de nós. Sim. Vai ser preso, está tudo muito incerto. Gostaria que vocês se cuidassem mais, cuidassem mais da família, dos pais, dos irmãos, evitar se ficar fora de casa, usando máscara. as pessoas estão indo embora muito fácil. Nós vamos entrar no processo de pico na metade agora de maio para junho. É o que dizem os cientistas da saúde. Então, eu estou muito preocupado, muito temeroso. Então, vamos nos cuidar e cuidar do outro. Vamos nos amar mais. Eu acho que esse momento, eu acredito que essa pandemia ela veio para nos unir, fazer mais a mão com o outro. Eu estou num grupo dos Balizas com os Móis, do qual eu não tinha amizade com muitos, hoje eu já tenho diálogos, meus amigos de muitos anos, meus colegas e tem pessoas que eu estou vencendo, né? Eu estou se apaixonado pelo tratamento do Danilo Brumatti. Muito educado e assim, eu já conheço há muito tempo. O Danitabarica, muito gente boa. O menino da tradicional, que eu sou apaixonado, gosto muito dele. Denis, não é Denis? Denis, né? A tradicional de Alagoinhas? É. Denis, Denis, Denis é um doce de pessoas. O El, muito gente boa também. Bambi, Márcia, te adoro, te amo. Valdeci, a Dama de Ferro da Bahia. Esse título é seu. Mentira, tá? A Fábio, a convenção de julgador, aos julgados que estão presentes, aos músicos, maestros, professores. Agradecer ainda a Bambuca, aos alunos que estão também presentes na live. Mas uma pergunta, hoje não acaba. Não, não é pergunta, não. É um ressalto que a Cobrak fez sobre o assunto da pandemia. Ele diz que a arte, a cultura, o setor de entretenimento são os mais prejudicados nessa pandemia. É uma coisa que acontece mesmo. Entendeu? Olha, Léo, assim, esse momento de lives é uma construção cultural. Também acredito. também é um incentivo. É uma cultura cultural. Então, assim, nós estamos sempre construindo algo. É isso. Acredito nisso. Então, assim, tem algum motivo de estarmos aqui. É uma criação cultural. Esse contato com várias pessoas do mesmo tempo, conversando, dialogando, perguntando, respondendo. É uma criação cultural. Então, é um fomento. Então, prejudicou foi todos. teatros não vão funcionar ao bom tempo. Escola pública está com esse mesmo processo de não funcionar. A cultura em si, shows não estão acontecendo. Então, assim, estão todos. Então, assim, é o planeta Terra com problema. Sim, é. É o planeta Terra que está com uma mordaça pedindo saúde, socorro, me ajude, nos ajude, se cuide. E a gente sabe que a pandemia ela não pode proliferar. Então, assim, é preciso que as pessoas fiquem em casa, se conscientizem, porque, assim, ele é apenas um toque de pele, acabou. É isso que eu costumo falar. E aí vai. É uma coisa simples, é um pequeno só que destrói qualquer casa, qualquer relacionamento, amizade. Ele está destruindo. Vamos ter mais cuidado uns dos outros. É muito importante. Precisamos nos encontrar. precisamos nos encontrarmos futuramente mais uma vez para ter aquele abraço. A gente precisa abraçar. No grupo dos meninos. Sim, a gente precisa abraçar. Mas, vamos nos abraçar, nem que seja em silêncio, a gente não vai falar de nada, mas só o fato de estarmos vivos nesse momento é importante. Deus, Deus, eu quero a vocês discernimento cada vez mais. Estarei sempre aqui à disposição para qualquer pergunta. eu não sou dono da verdade, não sou dono da razão, e isso também não, mas assim, a questão da experiência em poder falar com propriedade. Mas também estou com ouvir, eu gosto muito de ouvir, as pessoas podem falar, sugerir, e assim, vamos estar na próxima, vamos ver se a equipe concorda de modos e balizas, pode fazer o segundo, a segunda live mais organizada, para não ter esse pane, tá? E no mais, eu estou muito feliz, gente, ganhei a noite. E vocês, eu chamo de cura com vocês já para domingo, 18 horas, tudo indica, o card, ele vai sair já a partir de amanhã, tá? Vini, com você agora, um beijo para todos. Vini? Eu estou muito satisfeito, é um passo enorme dado, realmente, né? E temos muito conquistar ainda, muito. Conquistamos, sim, né? Hoje, realmente, podemos ser chamados de comandante, mó, drum major, de mó, seja o que for, mas, realmente, somos, porque conquistamos. Se um dia fomos chamados de baliza mó, porque somos mó, né? Como o Anderson falou, a respeito do baliza, né? Do baliza mó. Hoje, somos mó. Então, isso aqui é um passo enorme dado por nós. Eu só peço a vocês só uma coisa, a união da gente. Não vamos ser melhor do que qualquer um. Vamos ser melhor para agradar no quem está nos assistindo. Para quem vai estar realmente com a prancheta. E a gente olhar para trás e dizer que a gente evoluiu. a gente evoluiu em 2020, evoluímos porque estamos juntos. Imagine só se não existisse uma live. Hoje em dia não é só mais uma live. São mais de 10, 20 lives por semana. Por quê? Porque o movimento não morre, o movimento existe. O movimento é verdadeiro. É o fato do amor. É feito por amor. Não é feito pelo título. é feito pelo amor. Então, assim, eu deixo uma mensagem de paz para vocês. Que Deus abençoe a família de cada um. Vamos nos proteger. Proteja aquele também que você não conhece. Não deixe para lá, não. Você protegendo aquele que você não conhece é usando o seu gel. Só saia de casa realmente se for preciso. Fique dentro de casa. Força aí, use máscara. mas proteja também aqueles que você não conhece. Certo? Estou aqui para qualquer coisa, para o que der e vier. Tá bom? Um beijo, um abraço no coração de vocês. Márcia está cobrando essa foto há mil anos atrás. Pelo amor de Deus, vamos tirar essa foto com Márcia. Deu se tirar. Márcia, você arrasou da Charlie, tá viu? Foi assim, top de linha. Foi um processo pronto, Léo, confirmando mais a construção cultural. e vamos criar. Cria, traz, e vamos, não podemos ficar parados. Sim, com certeza. Se o planeta parar, acabou. Já basta o teto para todo mundo isolado. Imagina, obrigado por tudo. Um beijo para você. Que bom estarmos aqui. Que bom você estar aqui. É uma maravilha. Você me faz chorar eternamente, né? Você, o que você faz comigo? O que você me faz chorar? Já vi os encontros, a gente não tem que estar aí na pista, né? Que o senhor faz tudo bem. Horrível. Eu tenho que estar lá sempre. Daqui a pouco sou eu, vamos ver. Obrigado pelo carinho, pela amizade de muitos anos. Obrigado aos outros. A Bambi, que também tem amizade de muitos anos. Vanuza, amizade de muitos anos. Valdeci de muitos anos. Beijo para a mãe Edna, beijo para a Edilene, a família toda que já está com o filho. Maravilha. Um beijo para a mãe. Eu vou puxar a conversa e não vai acabar. Somos ricos, somos ricos. Somos ricos. A Bahia é rica, gente. Vocês são plurais demais. Vocês são, vocês são, nós somos o celeiro cultural de bandas e fanfare da Bahia. Com certeza. Não esqueçam que fora também cria expectativas e nós somos também laboratório para alguns. Verdade. Então assim, confiar mais, se confiar mais em você porque você é capaz, confie no seu bastão, confie no seu taco, confie que você quando está ali é você e acabou. E que as verdades sejam verdadeiras para sempre. Para sempre. Não existe a verdadeira que a gente vá a verdade e seja com amor. Tá bom? É um prazer imenso. Eu vou puxar a conversa, eu vou puxar o enredo e a gente vai continuar a conversa. Um abraço no coração. Beijo, Léo. Banda show, sucesso da Bahia do Mundo, hein? Tchau, banda show. Tchau, Bini. Tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado.